E aí, molecada, olha o que tem pra hoje. É, tô ralado hoje. Vamos dar uma voltinha de moto hoje. É nóis. Já já eu volto com mais um pedacinho. Essa é uma fumacinha branca. Tá ignorante, hein? Tá ignorante essa daí, tá louco. Vamos lá. Ai, tô fodido hoje. Vamos lá. E aí 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 E aí